Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui do Lago Garagem Vou mudar a câmera aqui, hoje um vídeo não muito feliz aí pra vocês Tragédias e tragédias aqui na nossa engorda Vou mostrar aí agora Tá vendo pessoal que a engorda tá sem aquele substrato preto? Pois é galera, nosso maravilhoso comeu substrato O grupo aqui dos aquaristas, meu brother Shalom Achou muito estranho ele ter feito isso Eu tô alimentando ele duas vezes por dia Pra ele engordar, crescer Olha como é que ele já tá bem grandinho E ele não tá bem não Tá nadando torto, ontem ele começou a virar, querendo morrer E eu tô acompanhando ele aqui, mas não tá legal não Ele comeu pedra Acredita É por isso que eu tirei as pedras Mas, muito triste Pedrinhas assim, tá vendo pessoal? Ele comeu É triste, mas fazer o que né? Não tem o que fazer É aguardar mesmo Ver se ele vai conseguir jogar elas pra fora Não sei o que ele vai fazer Mas tô mantendo a temperatura dele Mantendo ele aí bonitinho Ontem as vezes que ele virou Eu fui virando ele de volta E tamo aí nessa saga Em dois dias já que tá assim E é isso aí O vídeo de hoje galera Nós também vamos providenciar aqui Tá vendo essa saída de água? Toda vez que eu jogo a ração Eu pego a ração e jogo aqui Às vezes devido ao serviço eu não consigo ficar aqui esperando eles terminarem de comer Então as vezes fica a ração na superfície Então a ração acaba descendo pro meu filtro e eu acabo perdendo a ração Então eu vou ver se eu consigo um cano que encaixa ali E eu coloco uma cura pra dentro da água Pra ração não ir embora mais Vamos em busca disso aí Nessa pegada aí eu vou tentar passar lá na casa do meu pai Pra mostrar pra vocês o laguinho dele E é isso aí E hoje é dia de TPA Esse aqui é o lago do meu pai Tomei da pirarara dele também Aí tem mais uma ali Uma osca Uma tilápia Tem um cascudo preso aqui que tá aprontando ainda Tá sugando um muco de uma das pirarara dele Mas olha a água Cristalina Muito limpinha Vai ter que aumentar aqui por causa desse monstro aqui É isso aí O cano que eu vou encaixar lá é esse Tá vendo meu pai tinha ele aqui Aí nós vamos tirar esse bigode dele aqui Pra ele entrar lá E tampar pra gente não perder a ração Reparei fazer isso aí Aí ele vai, deixa eu ver se ficou bom Você acha que precisa limar mais? Não vai um pouco Não vai Tá bom, tá não? Aí essa parte aqui Tá vendo que ficou diferente agora Essa parte que tá limada aqui Nós vamos encaixar lá Fala aí, Xalão Como é que é a história da bomba aí? Meu pai tá querendo comprar uma bomba Digo, Xalão Quanto maior a vazão Maior a vazão Ele é esquizofrênico, é assim mesmo Fica tranquilo Xalão 2021 Xalão 2021 Olha os outros lá querendo Achei ignorante demais Olha Forte, né? E o de cá, que não vai pegar? É o Oscar, né? É o Oscar, viu? Esse aqui não teve jeito, não. Esse aqui nós vamos levar ele, ó. Vai lá para a nossa engorda. Mais um patrocínio aí do Salão Fish. Olha os monstros aí do Salão. O bravo. Ó. Puxa maravilhosa. Aí, meu. Aquele Polipteres meu, eu quero ele assim, ó. Se ele sobreviver àquela situação que ele está passando. Ele vai ficar maravilhoso desse jeito aqui. Agora olha que doideira. Esse peixinho nadando doidão aí, ó. Não sei se vai dar para vocês verem aí no vídeo, mas ele é cego de um olho. Então, por isso que ele nada todo torto assim, ó. Ele nasceu com uma deficiência. Está vendo? Ó, um lado tem olho, quando ele virar lá. Está sem olho do outro lado. Não sei se vai dar para ver aí, mas é isso. E a monstrona está aí. É uma oréia maravilhosa. E tem um coleguinha aqui, ó. Fala comigo. Aí, ó. Assim que nós vamos levar. Olha o padrãozinho. Maravilhoso. Sai da doida. E se você se melhora, piora? Muito top. Muito bonito, viu? Aí, gente, companheira é a Lila, ó. Pedi ela para segurar o peixe ali para mim, ó. Ela está segurando, ó. Ai, cachorrinho maravilhoso. Aí aqui, gente, ó. Nesse tubinho que meu pai fez lá vai encaixar aqui, ó. Está vendo? Ele vai ficar para dentro da água e não vai pegar a ração. Está vendo? Vamos até ver se já consigo encaixar ele aqui. Olha lá. Encaixou. Está vendo? Aí agora minha ração chega aqui e não vai embora. Era justamente para isso que eu queria. Entendeu? Porque, querendo ou não, eu uso essa carnívoro de fundos. Não pode ficar perdendo a ração. Essa ração é uma ração muito boa. Ela tem um custo bem expressivo aí. Aí agora eu não vou ter risco, ó lá. Da ração ir embora. Está vendo? Aí eu vou fazer isso e vou alimentar eles. Depois que ele estiver alimentado, aí eu vou e tiro o tampão dali. Entendeu? Ou até mesmo eu posso deixar o tampão ali e subir o nível da minha água para não acontecer aquilo lá. A oscilação lá não é a bomba, entendeu? Vou fazer isso agora. Vai ficar feliz. Só fiz a aclimatação de temperatura. Vou dar uma limpeza aqui hoje. Nosso polipteros está ali chateado. Uma pena, mas vamos ter esperança aí que vai ficar tudo bem com ele. Enquanto isso, eu vou soltando aqui um amiguinho para ficar junto com ele. Olha esse peixe. Que peixe maravilhoso. Olha isso. Olha. Que gracinha. Ora, vamos lá, meu amiguinho, para engorda. Vai comer muito bem aqui. Vai ficar muito saudável. Vai comer só alimento top. Fazer companhia com o nosso polipteros que não está bem, infelizmente. Mas ele vai ficar bem, se Deus quiser. Água muito turva aí. Que eu estou limpando, beleza? Olha só. Eu vou querer colocar o cano ali para não perder a ração. E eu acabei mudando totalmente a ideia. E eu coloquei o cano ao contrário para poder subir o nível da água. Então eu tinha um nível de água aqui mais ou menos até aqui, né? Então eu aumentei aí a água. Daqui a pouco eu filmo para vocês depois que o sistema fizer o serviço de limpeza. Mas eu já fiz uma troca parcial aqui. Mas olha lá. Então eu inverti. Aí o que eu vou fazer agora? Mas não hoje. Não nesse vídeo. Eu vou fazer uma coroa para sempre que eu for alimentar com ração de superfície eu colocar essa coroa ali e a ração não ir embora. Aí depois eu só venho e tiro. Mas uma ideia acabou virando outra. É isso. Vamos lá. Estou pensando em passar aquele cascudo ali também para engordar. Olha como é que a nossa engorda está bonitinha. Estou aqui acompanhando meu poli para ver como que ele vai ficar. Mas tirei todo o substrato para não ter risco dele comer mais. e chegou um moradorzinho novo ali. Olha, lindão. Laranjinha. Maravilhoso. Como vocês viram aí no decorrer do vídeo. Ele está se adaptando aí ainda. Fiz uma TPA aqui também. Estou limpando o vidro agora pelo lado de fora. Coloquei uma plantinha aqui. Mais porque eu tenho muitas dessas plantas aqui em casa. E um tronquinho para ele se se encontrar. Aí, providenciar agora o substrato. Quero pôr substrato aqui. mas vou pôr o mais fino que eu encontrar para não ter risco dele comer. E é isso aí. Olha como é que está a suja água. É só por causa do substrato. Sobe a sujeira. Daqui a pouco eu filmo o resultado para vocês. Vai ficar umas horinhas assim ainda até a sujeira ir embora. A engorda agora limpinha. Sem substrato. Olha o poli vai subir para pegar um ar. Vamos ver. A gente ainda está malzinho. Está vendo? Está legal não, coitado. Estou sem para ficar tudo bem com ele. Mas ele está subindo para pegar o oxigênio. Está com o coleguinha do lado dele lá. Muito lindo. Esses osquinhos que fica só deitado. É isso. Ali nós estamos filtrando. Estamos quase bons já. Quando a água estiver cristalina eu vou mostrar para vocês aí só para finalizar o vídeo. E está lá. O que seria para não perder a ração serviu para subir o nível da água. E aquarismo é isso aí. A gente vai mudando, vai trabalhando, vai mexendo. O que importa é esses bichão está assim. Saudável, bonito, comendo bem. Pirarara monstro, muito grande. Tig d'água maravilhosa. Tem lá, pega o solzinho artificial dela todo dia. E é isso aí. E aqui eu vou investir tempo agora para esse maravilhoso voltar a ficar bem. Se não, estou muito chateado com isso aí. Mas a gente erra, a gente acerta. Talvez colocar as pedras ali teria sido um erro, né? Mas parece agora que seja isso. Mas a gente vai correr atrás de reverter. Tomara que dê certo. Pessoal, agora para finalizar olha como é que a água já está bem mais cristalina. Mas mesmo assim ainda não chegou onde a gente quer não. Mas olha como ela já está bem mais cristalina. Está vendo? Olha, coisa boa, hein? A primarinhazinha já foi para o escuro lá porque eu acendi a luz. Nossa monstra está aqui. Breve, breve. Vai ter que ir para outro lado. Está muito grande. Não vai poder ficar aqui não. Pouco espaço para ela. porque você é lindona. É triste, mas é a realidade. Nossos outros maravilhosos. Todos muito bem, muito saudáveis. Nossa maravilhosa a raia começou a comer essa semana. Nossa ambidora. Quase não falamos dela aqui, mas gracinha demais. Gracinha demais. Qualquer dia eu vou pegar ela na mão. Vou mostrar a vocês. Ela escondidinha aí, mas maravilhosa. Não pode faltar. Outra maravilhosa. Que é o nosso tiro de água. Valeu, galera. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. E é nóis.